Temperaturas amenas na última semana do ano em França. De acordo com o Serviço de Meteorologia Francês, Meteor France, as temperaturas atuais são 10 graus mais quentes do que o normal na zona norte do país. Esta semana, entre o Natal e o Ano Novo, pode ter as temperaturas mais suaves alguma vez registadas. O tempo está bom e quente. Estamos a aproveitar ao máximo. Numa altura em que a pandemia se agrava, as temperaturas amenizam-se. É uma bela semana. Uma semana muito boa. As pessoas saem de casa e, apesar de tudo o que está a passar, aproveitam-se. Nas montanhas, numa estância de esqui na Suíça, choveu e a temporada dos desportos de inverno pode ficar comprometida, devido a este clima ameno. Não é ideal. Está tudo bastante molhado. Mas fazemos o melhor que podemos. Agora estamos aqui e ainda há um pouco de neve. Outra consequência do desgelo e da chuva desta semana é o risco de avalanches, que aumentou consideravelmente. Na quarta-feira, o risco foi de 4 em 5 em La Plaine, na região da Saboia. A neve fresca e leve, a muito bom estado, pesa cerca de 40 a 50 quilos por metro cúbico. E no momento da leitura, às 13 horas, pesava 250 quilos por metro cúbico. Quanto mais pesadamente chega, entra nas encostas, o que é muito mau para o risco de avalanche. O esqui profissional também está a ser afetado por estas temperaturas, que levaram ao cancelamento da etapa de Borneo em Itália do Mundial de Esqui Alpino Masculino, assim como ao cancelamento das provas femininas marcadas para Maribor, na Eslovénia, a 8 e 9 de janeiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.